E aí, pessoal, eu sou de bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo, nós estamos aí de novo, mais um dia, fazer uma filmagem pra não deixar no vazio aí, e fiquem, meu Deus, dá uma olhadinha no tempo, ó como que tá. E aí, pessoal, eu sou de bom dia, e aí, pessoal, eu sou de bom dia, e aí, pessoal, eu sou de bom dia, do YouTube, das redes sociais, é... logo mais eu vou fazer aquela fita que eu falei, e quando estiver mais preparado, em tempinho, eu dou uma amizade. Falou, fiquem com Deus Um abraço e se inscrevam no canal Obrigado, fui